olá olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo para o canal estou mostrando um pouco do meu trabalho aí fazendo empilhamento desses paletes aqui nesse galpão palete com força e fora as outras peças que fecharam algumas lojas da rede para cada um dos aletos fomos contratados aí por duas semanas aí fazendo diárias na frente dá pra ver que tem um pessoal trabalhando que eu não posso estar filmando assim o pessoal estou só filmando aqui a parte do trabalho dos paletes a empilhadeira ali olha a cor da minha irmã como é que está depois eu gravo outra parte aí para dar continuidade o galpão é terra batida esse galpão estão tirando um galpão bom e trazendo para cá o galpão ainda está em construção e olha aí lá na frente que é peça e lá na frente o mostruário ali é só vidro com as peças vamos ficar aqui com mais com esse vídeo aí o galpãozão grande aqui em breve vai contratar a gente de novo para separar esses parte bom dos quebrados aqui tem muitos quebrados vão separar tudo vão ser contratados aí para separar esses paletes todinho que vão reformar esse galpão aqui fazer o piso que é para alugar aí para outras empresas foi mais um vídeo aí para o canal um vídeo simples para mostrar no meu dia a dia aí do trabalho braçal a irmão de obra serviço braçal e fique com Deus e até o próximo